Pessoal, nós estamos fazendo pamonha aqui na chacra da Dona Ana, tá ok? Essa é a minha mamãe. Dá uma olhada na pamonha dela. Vixe! As pamonhas estão na pele dela. Aqui tem pamonha de doce, pamonha de sal. Queijo. Tem do jeito que você quiser, tá ok? Esse negócio aí. E o preço é um só. R$3,50. Aqui não está vendendo não, mas se quiser... Nós envia pelo correio, tá ok? R$3,50. Pelo trabalho que está sendo aqui. R$3,50. R$3,50. Olha só, esse aqui que buscou milho na roça, tá ok? Para assistir televisão, vai. Leva o Matheus também. A gente limpa não brigar, viu? Viu, José? Olha só, ela vai colocar pamonha dentro da folha do milho, tá ok? Eu estou sabendo demais, hein? Ela faz um preparo, o milho cai na mão dela, mas não tem nada a ver. Pode comer aqui, a mão dela está limpa. Está passando no nariz. Olha só, que senhora... Onde você está passando a sua mão aí? Tem cinco dias que eu lavei. Tem cinco dias que eu lavei a sua mão. Imaginando. O que mais quer saber, hein? Eu quero saber quem vai comer essas pamonhas, ok? E se vocês quiserem, eu mando pelo e-mail para vocês aí. Pelo correio, ok? Essas pamonhas estão ficando narradas, mas nem narradas, viu? A dona Ana agora vai ficar famosa. Renato, Renato. E se você olha aqui lá, eu vou colocar a senhora para pagar flexões aqui, ok? Esse negócio aí. Tem um rapazinho aqui que está tossindo, querendo o Collor. O Collor já saiu, já tem tempo, ok? Perdeu. Marra aqui, eu vou estar conversando aí. É o modelo para o Paulo do Bolsonaro. Vou cortar o vídeo porque a dona Ana já ficou grilada. E se agora pegar uma mangueirinha de banheiro, vai me marcar minhas pernas, ok? Já marcou uma vez. Olha, estamos aqui. E a segunda eu não quero.